Fala galera, DPN na área iniciando mais um vídeo E sejam bem-vindos, mano, a mais um vídeozão Pesado aqui no canal, rapaziada, já vai deixando o seu like Já deixa o seu comentário aí abaixo, já se inscreva Segue o Instagram no canal que tá aí na descrição, onde as redes sociais eu mais utilizo E no vídeo anterior, rapaziada, foi o primeiro vídeo botando a fan 160 no grau e dando dica pra vocês, tá? Hoje eu vou ensinar aqui nesse vídeo como você vai achar o ponto do grau Como você vai achar a altura do grau, qual vai achar o momento certo de frear, tudo, beleza? Então, nada mais do que na prática pra poder mostrar pra vocês Já tô em cima da moto, tirei o retrovisor, freio combinado, já tá desativado Alivei a pinça, freio traseiro regulado, embreagem alta Vocês acompanham tudo isso no vídeo anterior, eu ensinando pra vocês, né? E agora é só mandar mandando, fechou família? Então já vem com nós, se vocês gostam desse tipo de vídeo Eu quero pedir pra esse vídeo aqui, mano, a meta é de 500 likes Porque não adianta vocês assistirem o vídeo e pegar 3, 5, 10 mil visualizações E ter mil likes, né? Ter 500, ter 20, ter 30 Então é importante que você deixe o seu like pra gente ter a noção de que vocês gostam desse conteúdo E o YouTube entender que os motovlogs tá de volta, né? Tem muita gente boa aí que faz vídeo pro YouTube Mas o YouTube não recomenda Então pro YouTube entender que os motovlogs voltou E que a gente tá persistindo aí com força É importantíssimo você deixar o seu like Outra dica, procuram a rua aí agora, galera Que é um pouco inclinada Eu vou treinar nessa rua aqui agora Porque eu não vim fazer vídeo nela ainda E vou ensinar pra vocês aqui qual que é a altura do grau E como você vai achar a altura do grau, tá? Primeira coisa, você vai subir a moto E quando você vê que ela ficou leve Ou você vai pelo instinto, mano Seu coração gelou, você freia Ali é a altura É quando você assusta O susto faz você frear, tá? Lembrando, mão fechada no punho Nunca com o dedo aqui, tá? Sempre com a mão fechada Porque se você assustar e você apertar o freio dianteiro A moto desequilibra e você cai Então é mão fechada no punho Pra a pinça continuar aliviada E você manter o equilíbrio mesmo com a moto no grau Que é importante, fechou? Então bora lá Primeira coisa, sobe a moto E ache a altura dela Se ela subir demais, você freia Puxei errado, velho E eu dou uma dica sempre o seguinte, mano Se a moto subir torta Já desce logo, velho Não espera não Entendeu? A moto subiu torta Você já pega Gruda no freio Bota a bichinha pra descer Lembrando que esse daqui É os primeiros vídeos de grau Da Fona 160 2023 Então Tá saindo muitos vídeos aí no canal Já se inscreva agora Porque Mano, esse conteúdo aqui É realmente pra quem Quer aprender, né? Tem uma competição de grau aí De quem manda mais grau De quem é isso, quem é aquilo E a galera não quer ensinar E não ensina direito, né? Mas lembrando que cada um tem a sua forma de aprender A única dica que eu dou É pra vocês meterem a cara e treinar, né, mano? Vai sozinho Mas não de lugar longe Igual eu tô aqui Que não é muito aconselhado, não Então bota ela pro alto E acha a altura Entendeu? Não dá manha Se achou a altura Já desce ela O negócio que ela tá pendendo Pro lado direito Eu não sei o que que é, viu? Mano, eu não gostei muito dessa rua aqui não Eu acho que ela é muito Pega muito vento A moto tá deitando demais Vou tornar e voltar pra outra rua lá Pra gente ver o que a gente consegue fazer lá Acho que vai ficar até melhor Então, mano, eu passei as dicas em detalhe no vídeo anterior Mas eu vou passar aqui superficialmente Pra vocês pegarem as manhas também E aprender, né? Lembrando, mano, que isso daqui é uma prática É um esporte Na realidade Todo mundo sabe que o grau é um esporte Ele deixa de ser um esporte Quando ele é praticado em locais inadequados Quando acontece o desacato A autoridade Todo esporte na realidade, né, mano? Se você luta um maitai aí E você for brigar na rua E quebrar um cara lá na porrada Quando você voltar na academia E o professor ficar fazendo Ele vai te punir Porque o esporte Maitai Boxe Taekwondo Jiu-jitsu É praticado somente no tatame Então, mano O que falta pro grau aí É um local adequado pra galera Enquanto não tem A galera vai pros lugares abandonados Assim, né? Que tá construindo Que não tem morador Então eu sempre dou essa dica Não pratique na rua Em trânsito Pratique em local assim, velho Na esportiva Pra você treinar Pra você evoluir pessoalmente também Eu conheço uns caras aí Que tem moto grande Que mandam os graus com perfeição Que parece tão fácil E a traseira dos caras Nunca colou no chão E os caras mandam um grau assim Absurdo Uma retona de Sei lá Três, quatro, cinco quilômetros Os caras andam a rua Todinha no grau Centro escarrabeta no chão Então isso aí É um grau profissional, né? Então bora lá Achar a altura É muito fácil Aqui ela ficou na altura Vocês viram? Como que eu sei Que ela tá na altura? Que ela fica leve, né? Ó Você sentiu que a moto Ficou bem leve, mano? É a altura do grau Aqui, ó Essa é a altura Qual é a minha dificuldade agora? A minha dificuldade é passar pra segunda marcha Porque eu não tenho a manha de puxar de segunda ainda, véi Então Eu tenho que passar no grau Pra conseguir mandar um grau mais longo, entendeu? Tipo assim Botar ela no grau e ir mais longe Então eu tenho que pegar a manha de passar De marcha no grau Só que é um pouco perigoso Porque quando você É... Tira a força do motor Se você não estiver bem a manha mesmo Você pode virar pra trás Aí você assusta Porque a moto fica leve Ela fica sem força nenhuma no motor, né? Então tem que aprender a passar no grau Ou então aprender a puxar de segunda Antigamente eu puxava de segunda Hoje em dia eu não puxo mais, não E antigamente é coisa de um ano e meio atrás aí, viu? Pra vocês terem noção Então bora lá Achar a altura do grau E tentar levar, né? Isso aqui ela vem na altura, tá vendo? Aqui é a altura do grau E aí você vai mantendo a aceleração Ou freio pra ela descer Você viu que ela ficou torta? Já gruda no freio pra ela descer, viu? Aqui, mano, era pra ter passado pra segunda Mas eu não tenho a manha Então se você não souber, mano Vai no seu tempo Lembrando que cada um tem seu tempo, né? Eu conheço gente aí que aprendeu o grau em um mês Tem gente que aprendeu menos Então você vai treinando, vai praticando Quando você vê que você ficou bom Aí sim Aí você já pode arriscar uma coisa mais radical, né? Mas é sempre a prática Vai treinando Vai praticando E a prática vai aperfeiçoando Então é uma coisa continua, mano Você tem que ficar fazendo isso o tempo todo Tira um dia aí no final de semana pra você treinar A altura do grau é muito simples de você achar Quando você acha ela, a moto fica leve Só que até você achar a altura do grau Você já tem que estar evoluído a ponto de grudar no freio Se ela passar do grau, né? Comigo não aconteceu dela passar Aliás, já aconteceu Mas foi um réus que eu gravei pro Instagram Aí... Eu nem considero, não Foi porque eu quis, né? Na verdade Então aqui, ó Puxei, levantei a moto e desci Puxei, levantei Desci ela Na manha Sem... Sem se afobar Na tranquilidade E o ideal, o ideal mesmo É você levar um amigo com você Pra ele filmar, né? E você conseguir ver a altura Porque às vezes você tá em cima da moto E você pensa Poxa, eu levantei a moto demais Mas quando você vai ver nos vídeos Você não tá levantando quase nada Aí isso já motiva você tá levantando Deixa eu ver quantos minutos já tem gravado aqui Oito minutinhos de vídeo Rendeu Rendeu uma historinha já, né? Bora dar mais umas puxadinhas Depois eu gravo outro vídeo pra vocês aí Passando outra senha E eu aconselho aqui, ó Qual é a velocidade pra você puxar, né? Isso aí já vai ser no próximo vídeo Qual é a velocidade certa pra puxar de primeira marcha 15 km Botou de 15, ó Entendeu? Ela já sobe Botando em 15 km Ó E tá de boa Ela sobe tranquilo 15 km Que ela tem força Você só tem que dar um Supapos Pra trás, né? Pra ela vir E já era Agora é uma coisa, viu, mano Que eu falo pra vocês No início Você vai estragar a frente da moto Vai folgar algumas peças Porque você vai ficar nessa Subindo, descendo Subindo, descendo Fica batendo aqui, ó Foga algumas peças ali, mano E aí é B.O., viu? É B.O., mas É de boa também Bora continuar os treinos Bora continuar Nada é na noite pro dia, né, mano? Você tem que praticar bem Bora Tem hora que você puxa e ela sobe Tem hora que você puxa e ela não sobe Tem hora que você consegue Levar a mais Tem hora que ela sobe com força Entendeu? Aquela é pra ela vir Mas eu Agora o que falta Eu acho que eu vou estar colocando nela É um escapamento esportivo Porque com o escapamento Você fica mais à vontade Assim pra fazer um barulhinho, né? Às vezes a moto Fica só com o som do motor O cara enjoa Porque faça o motor mesmo Não tem como não Tem gente que puxa no peito, né? Puxa sem embreagem também Mas tudo é uma prática, né, mano? Eu evoluí bastante já Eu não lembro Botava três dedos do chão Eu lembro Como se fosse hoje Pra me levantar Três dedos do chão Dava um trabalho doido Hoje em dia A gente já consegue Tirar uma ondinha Hoje em dia Já dá pra apretar Meu Deus Haja motores E aí, velho Depois que você treinou Treinou Dá uma descansada Desliga a moto Deixa o freio esfriar E aí vocês voltam a treinar Lembrando que é uma prática Que vai levar Ao seu aperfeiçoamento Nada é impossível Treina, treina Todo mundo que tá lá Hoje já conseguiu Já passou pra essa fase Só a gente tem que começar, né? Fechou? Então, galera Deixa o seu like aí abaixo Já deixa o seu comentário Já se inscreva Segue também o Instagram No canal que tá na descrição E aí As redes sociais que eu mais utilizo Beleza? E depois que vocês praticarem Esses treinos, mano Volta aqui no vídeo E comenta se vocês Conseguirem evoluir Mota um vídeo pra mim No Instagram Também que eu vou tá avaliando Demorou? Tamo junto, é nóis Deixa o seu like aí abaixo Já deixa o seu comentário Já se inscreva Depende Se é diretamente Vitória da Conquista Para todo o Brasil Tamo junto, rapaz É nóis Falou, valeu Até o próximo vídeo E fui!